Bom, é o seguinte, pois não, vocês nem imaginam o que os caras estão mandando, continuem mandando, é arroba Programa Pânico no Twitter, mande a sua sugestão de castigo no arroba Programa Pânico. Juju, eu posso pedir uma coisa pra você, você pode tirar só a sua franjinha pra ver o nome? Não, não, mas isso não. Bater um boi. Olha o tamanho da testa, Juju. Ficou a testa gigante. É bonita, muito bem. Eu já sei, eu já sei que vocês não vão, vocês vão manter a palavra e não vão acusar, mas já acusaram, né? Já acusaram, mas a cúmplice não vai se apresentar. Quem assumiu? Então eu digo o seguinte, esperem pela punição. Sim. A Nicole não quer. A Nicole não vai pagar, olha. A outra não é com a Nicole, é o Ceará de biquíni. É o quê? A Regone. Preparem-se, meninas. E você, muito obrigado pela audiência, obrigado a todo mundo aqui. Obrigada, gente. Domingo que vem tem mais pânico. Pânico X, prepare-se. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau, pessoal.